Bom dia, nós estamos aqui para falar da pandemia na cidade do litoral, porque depois de sexta-feira que o prefeito de Curitiba anunciou o decreto de lockdown em Curitiba para os próximos nove dias, muito caos no litoral paranaense, muitos carros indo para lá. E com isso, é o que nós vamos ver agora no site Correio do Litoral.com, a primeira notícia é decreto reculamenta barreiras nas estradas de Guaratuba. Nós vamos falar com o jornalista Gustavo Aquino, do Correio do Litoral.com, que vai nos explicar detalhes desse novo decreto que entra a partir de hoje lá no litoral. Vamos começar. Bom dia, Gustavo. Muito obrigada. Bom dia, Ligiane. Obrigado por ter procurado a gente para tratar desse assunto. Então, muito assim, é uma tristeza o que está acontecendo, o caos todo. Eu vi o seu site agora aqui pela manhã, vi que você publicou ontem mesmo a respeito desse novo decreto de flexibilização em Guaratuba. Conta para a gente o que está acontecendo, Gustavo. Como você resumiu, a declaração do lockdown em Curitiba, por essa próxima semana, é uma situação ainda mais grave no litoral. A nossa região, ela tem os maiores índices de infecção e de mortes por covid e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão fugindo da covid vêm fugir no litoral. Com a decretação do lockdown, aumentou ainda o afluxo de pessoas. Muitas pessoas que não vão poder trabalhar, que vão poder fazer home office, decidiram fazer isso nas praias. Em função da situação, as estradas lotaram e os prefeitos do litoral dos sete municípios decidiram, em conjunto, criar barreiras na entrada de todas as cidades. E já estão funcionando, Gustavo? Elas começam hoje. Elas têm pontos estratégicos, em horário não informado, até para as pessoas não tentarem evitar as barreiras. Mas elas vão funcionar inicialmente, a ideia dos prefeitos é que seja 24 horas. Certo. E além dessas barreiras sanitárias, aqui dentro do decreto, eu vi que se as pessoas não respeitarem o decreto, o toque de recolher, não usar máscara, serão multados aí em Guaratuba. De R$ 100 até R$ 20 mil, é isso mesmo? E vão ser fechados na polícia, né? Exatamente. É até uma decisão conjunta dos municípios de impor regras duras e sanções duras, né? Para fazer com que as pessoas obedeçam. Certo. E as pessoas, como estão reagindo a essas regras mais duras, a essas flexibilizações, Gustavo? Olha, a grande maioria a respeito. Até quem desceu aqui para o litoral, grande parte dessas pessoas tem as praias como segunda residência. Alguns que desceram, inadvertidamente, ficaram em suas casas. A gente não viu um movimento exagerado. Mas, assim, sempre tem aqueles que reclamam. Nas redes sociais, a gente vê pessoas reclamando que as medidas foram suaves demais, que deveriam ser muito mais rigorosas, que deveria haver uma fiscalização em todas as ruas, tentando inibir as pessoas, tentando prender quem estivesse sem máscara. E, ao mesmo tempo, aqueles comerciantes que reclamam de ter que fechar seu estabelecimento, que são poucos. E aqueles que acham que não tem que ter lockdown, que os prefeitos estão agindo de forma autoritária. Mas, sim, é uma minoria, mas que é muito barulhenta, né? Certo. E em Guaratuba e no litoral, acontecem muitas festas clandestinas? Olha, aconteceu mais. Na primeira decretação do Estado, aconteceram várias. Houve detenções, houve multas. Olha, desde a última semana, não sei de nenhum caso. Graças a mim. Tem uma reunião familiar maior, né? O que também não pode acontecer, né? Certo. Então, as pessoas estão bem divididas, né, Gustavo, aí no litoral. Muitas que acreditam que deveriam ter regras mais rígidas ainda, outros que não acreditam no lockdown, né? E em relação às escolas, como que ficou aí? As escolas privadas? Porque as públicas ainda é o decreto do Estado que vale. Exatamente. As públicas seguem o decreto do Estado, os municípios ainda não iniciou. Algumas cidades, como Guaratuba, iniciaria agora e foi suspensa. As informações que eu tenho das escolas privadas, que estão autorizadas, algumas que eu sei abriram mão do retorno presencial ou híbrido e estão fazendo aula online. Bem diferente do que está acontecendo aqui hoje. Na quinta-feira, as escolas privadas ganharam uma liminária e hoje estão funcionando. Aqui, normal. As privadas, tá? É, o governo do Estado autorizou dia 10, né? Acho que está em função dessas ações judiciais. Mas aqui, que eu saiba, em Guaratuba, até uma escola, uma grande escola que havia marcado o retorno, cancelou e está mantendo as aulas virtualmente, né? E como é trabalhar nesse momento, né, Gustavo? Ontem mesmo, nós seguimos a manifestação a favor do presidente da república, pedindo intervenção militar e contra o Supremo Tribunal, mas de longe não entrevistamos ninguém, porque tinha muita aglomeração aqui em Maringá. Mas a gente tinha que registrar o fato. Como que você está trabalhando? De que modo consegue trabalhar aí em Guaratuba? Porque a gente está também correndo alguns riscos e tal, tem que se cuidar, né? Exato. A gente tem que sair o mínimo possível. O que eu puder fazer de entrevista, o celular, o WhatsApp, o telefone, mas a gente sai para tomar uma imagem, para entrar em contato. Mas é minimamente. Aqui teve uma situação de uma manifestação ontem, que se não fosse trágica, seria uma comédia. Ela reunia um pequeno número de pessoas e ela acabou não acontecendo, porque o organizador se recusou a usar máscara. Nisso a polícia militar, que foi chamada para dar segurança à manifestação, não permitiu que esse senhor ficasse no meio das pessoas. E ele, como foi intransigente, acabou encerrando a própria manifestação. Mas, nos outros casos também, as próprias pessoas, que a gente, que a empresa tem que ir, as próprias pessoas estão evitando o contato físico com jornalistas. Então, a gente, todo mundo quer falar por telefone, todo mundo quer mandar vídeo, quer mandar áudio. É meio difícil, né? Tem um leitor que está aqui falando que a manifestação de ontem era a favor do tratamento precoce contra o Supremo Tribunal. E muitos aqui em Maringá pediam também intervenção militar. Agradeço aí a colaboração. Então, em Guaratuba, não aconteceu a manifestação. Não aconteceu. Aconteceu uma discussão, um bate-boca, com poucas pessoas, umas 20 pessoas, mas muita aglomeração, todos um do lado do outro, alguns sem máscara, um show de horrores. Mas as pessoas, no geral, estão obedecendo o decreto, estão nas suas casas, estão respeitando esse momento. É um lockdown, Guaratuba, ou não tem? As atividades estão funcionando normalmente? Como que está funcionando? As barreiras foram implantadas hoje, foram anunciadas no sábado. Inicialmente, no sábado, foi interditada a orla, Bahia e Rios, porque aqui, além do mar, nós temos a Bahia, um local muito frequentado para pesca, passeios. Então, foram interditados esses três espaços de grande movimento. Hoje, iniciaram as barreiras, e na quarta-feira começa o lockdown. A gente não tem detalhes, mas, possivelmente, por alguns dias, só vão funcionar poucos dos setores essenciais, nem todos. Então, é só na terça-feira que vocês saberão realmente o que é que vai funcionar. É um lockdown, não é só atividade essencial. É o decreto de quarta-feira que eu saí hoje. Então, assim, quem veio passar em Guaratuba não tem praia, não tem Bahia, não tem rio. Se sair, não vai poder voltar. E agora, não vai ter nenhum lugar pra fazer compra. Então, quem não veio, não venha. Melhor ficar em casa. Qual é a situação hoje? Você tem alguns dados dos últimos boletins? Sei que final de semana aqui, a gente nem recebe, só vou receber hoje o boletim. O último boletim de Maringá foi anunciado na sexta-feira. em Guaratuba, sábado, domingo, vocês recebem o boletim também? É, você deve estar vendo a mesma situação que a gente. Os dados dos municípios são bem mais adiantados que a da Secretaria de Estado. Então, assim, eu tomei a decisão de só vou dar a do Estado. No caso dos óbitos que a Prefeitura anuncia, a gente informa. Mas os dados do Estado no final de semana foram poucos. Foram poucos no domingo deu 27 casos na região. A região tem 250 mil... Não, desculpe. 300 mil habitantes. Então, 299 mil segundo o IBGE. Mas teve no sábado 243 mortos. O litoral é a segunda região em óbitos no Paraná. só atrás de Foz do Iguaçu. É a terceira em casos proporcional ao número de habitantes, é claro. Só atrás de Foz do Iguaçu e de Toledo. Nós temos índices de mortalidade que é o dobro do Paraná e o dobro do Brasil. Então, essa é uma região bem complicada. Nós temos apenas um hospital com 54 leitos COVID, sendo 30, 34 UTIs e 20 enfermarias. E nós temos uma população de 300 mil, mas se a gente não fechar a barreira, nós rapidamente chegamos a um milhão. É a situação drástica, né? Em todo o Paraná e pelo que o senhor falou, o litoral está se agravando cada dia mais, com mais casos e mais óbitos. É, não é lugar bom para vir fugindo da COVID. Não é o momento para ir para a praia agora, né, Gustavo? Não é o momento para ir para a praia. Certo. Então, nós falamos a respeito da... Qual é a notícia que você traz de destaque hoje? Eu sei que você acabou de soltar uma nota agora no site, no Correio do Litoral. Qual foi a notícia? Era continuidade daquela matéria que você deu de ontem, que agora tu havia reglamentado. Eu dei a reglamentação de Matinhos, que é semelhante. Ontem também dei a de Pontal. E agora estou na expectativa aqui do olho na entrevista e o outro olho no computador, aguardando a divulgação do decreto do lockdown em Guaratuba, que deve sair no início da tarde. Qualquer momento, né, pode sair esse novo decreto. E nós aguardamos aí novas informações também. Estamos à disposição, tá, Gustavo? Se quiser trazer novas informações do litoral, o Fato Maringá está aberto aí para a gente poder conversar mais e informar a população do que está acontecendo no litoral Paranaense. Agradeço. Eu agradeço também por poder participar do programa e começar a acompanhar o Fato Maringá, porque a gente fica muito preso aqui na nossa região e é bom saber o que está acontecendo no resto do estado, né? Certo. Parabéns pelo trabalho, sucesso, Gustavo. Muito obrigado. Parabéns a vocês também. Então, nós conversamos com o Gustavo Aquino do portal ocorreiodolitoral.com Agradecemos mais uma vez a sua participação e voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a pandemia no Paraná. Virgiane Ciola e Gustavo Aquino para o Fato Maringá. Obrigada. 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 Obrigada.